Música Carlos Guterres, cidadão português, residente em Cabo Verde há oito anos, diz que pretende ir passar o mês de férias em Portugal, juntamente com a sua esposa cabo-verdiana, que há três anos estão casados. Afirmando que deram entrada com o pedido de visto, onde apresentaram todos os documentos exigidos pelo Centro Comum de Vistos, inclusive a certidão do casamento em Cabo Verde e sua transcrição feita em Portugal. Carlos diz que, devido à recusa de visto à sua esposa, decidiu entrar em greve de fome para protestar a decisão que considera injusta. Nós entregámos todos os documentos dentro dos devidos prazos, estão lá os documentos. Negaram-lhe o visto, segundo o senhor cônsul, que me disse depois a mim, disse-me o senhor cônsul, que me estavam a negar o visto à minha mulher, porque eu não tenho residência em Portugal. Obviamente, eu se tenho residência em Cabo Verde, não posso ter residência em Portugal. Agora, disse à minha mulher que, inclusivamente na conta bancária que ela tem, eu estou a falar aqui na senhora diretora, que na conta bancária que ela tem, que tem lá algumas somas depositadas que não correspondem ao valor do salário dela, que são mais altas. Mediante esta reivindicação, o português mostrou-se indignado, afirmando que a embaixada do seu país em Cabo Verde não lhe protegeu no momento que precisava. Fui direto ali à embaixada de Portugal, fui pedir auxílio à embaixada de Portugal. Não me prestaram auxílio. Da minha embaixada, do meu país, ainda ninguém se dignou em vir-me perguntar, perguntar ou me telefonar, se eu queria médico, se precisava de água, porque a minha greve de fome, a lei permite-me beber água com açúcar ou água com sol. Ainda ninguém se dignou de chegar à minha beira ou por telefone, me perguntar nada. E eu vou ficar aqui até que a voz me doa e até às demais consequências. A nossa equipa de reportagem tentou ouvir o centro com muitos vistos, mas foi sem sucesso. Contudo, recebemos uma nota da embaixada de Portugal informando que o processo de pedido de visto de Dulce de Brito Guterres está a seguir a sua tramitação normal e que o recurso apresentado será analisado de acordo com o quadro legal vigente, o que passará pela realização da habitual entrevista requerente e que esta deverá depois aguardar pela resposta. A embaixada sublinha ainda que não emite vistos sobre coação ou intimidação.